Sei que nada vai mudar As nuvens se transformam Pra sempre se juntar Eu sinto bem mais perto o final Como pode um grande amor Aos poucos se acabar Te amo, te quero, te amo Mesmo sabendo que você Não é mais tudo que um dia eu quis E assim vou ficar Vai ser assim Pra sempre vou te amar Não O tempo não passou O vento vem mais forte agora Sozinho aqui estou Eu vejo Teu rosto em cada olhar Olho pra mim mesmo, amor E volto a te encontrar Te amo, te quero Mesmo sabendo que você Não é mais tudo que um dia eu quis E assim vou ficar Vai ser assim Pra sempre vou te amar Toda vez que eu te falar Que eu não devo mais te amar Te amo Te amo Te amo Toda vez que eu te disser Que eu não quero mais querer Te quero Te quero Te quero Te quero Te quero Te amo Mesmo sabendo que você Não é mais tudo que um dia eu quis O que um dia eu quis E assim vou ficar Vai ser assim Pra sempre vou te amar Tinta Tinta A CIDADE NO BRASIL